Coitado do nosso amigo Asta, não sei se tem sorte ou se tem azar. Estas duas estão caídinhas por ele, enquanto Asta quer analisar o corpo dele. Talvez seja para fazer coisas safadas, ai ai. Isso aí que você está usando não é a roupa do Asta? É sim, por que a pergunta? Ah, é, a roupa dela ficou toda arrebentada, eu emprestei a minha. E como é que isso foi acontecer? Ai, estúpido, seu... É um idiota! Ai, ai, ai! Asta, você me prometeu que eu podia fazer o que eu quisesse com o seu corpo depois dessa batalha, lembra? Eu prometi! Ai, gente, eu estou tentando curar ele, por favor, saiam, estão me atrapalhando! Ai, o que você fez? Ficou maluco de vez? Seu estúpido! De repente aparecem os elfos e estraga a conversa amorosa. E ao mesmo tempo o portal que lhes resolava, o Palácio das Trevas, estava a fechar. Até onde tiveram-se a dividir. Ah, o que? Eita! Pera aí, galera, olha ali! Aquele treco está ficando menor! Vamos lá! O Palácio das Sombras! O que está acontecendo? Pera aí um pouco! A gente vai morrer! Ai, larga-te assim, estúpido! Ah, estúpido! Não falas as coisas! Eu não quero morrer! Aqui! Por acaso! O único pensar que estes fios parecem os parâmetros oito! Mas, seguindo adiante, a cena que vai acontecer agora, eu acho que a Mimosa coloca a Wasta no Palácio do Céu! De seguida, começa a batalha contra os elfos. Caso se queira continuar a assistir, este é o episódio 113 do anime Black Cover! Espero que tenham gostado do vídeo! Caso não tenham gostado, coloquem em não gosto! Ou se gostaram, coloquem em gosto! Podem saber a vossa opinião! Ou então mesmo podem escrever aí embaixo, nos comentários, a vossa opinião! Obrigado por assistir até ao fim! E até ao próximo vídeo! Por isso, não percam o próximo episódio, porque nós também não!